Jeremias, capítulo 7 O Senhor Deus mandou que eu fosse ao portão do templo, aonde o povo de Judá estava indo para a adoração. Ele mandou que eu ficasse ali e anunciasse ao povo a mensagem do Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel. A mensagem era esta. Mudem de vida. Mudem a sua maneira de agir. E eu deixarei que vocês continuem vivendo aqui. Não confiem mais nestas palavras mentirosas. Nós estamos seguros. Este é o templo do Senhor. Este é o templo do Senhor. Este é o templo do Senhor. Mudem de vida e parem de fazer o que estão fazendo. Sejam honestos uns com os outros. Parem de explorar os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Não matem mais pessoas inocentes neste lugar. E parem de adorar outros deuses. Pois isso vai acabar com vocês. Se vocês mudarem de vida, eu deixarei que continuem morando aqui, na terra que dei para sempre aos seus antepassados. Vejam, vocês estão confiando em palavras mentirosas e sem valor. Vocês roubam, matam, cometem adultério, juram para encobrir mentiras, oferecem sacrifícios a Baal e adoram. E adoram outros deuses que vocês não conheciam no passado. Fazem coisas que eu detesto. Depois vêm e ficam na minha presença, no meu próprio templo. E dizem, nós estamos seguros. Será que vocês estão pensando que o meu templo é um esconderijo de ladrões? Eu tenho visto o que vocês estão fazendo. Sou eu, o senhor, quem está falando. Vão a Siló, o primeiro lugar que escolhi para nele ser adorado. E vejam o que eu fiz ali por causa da maldade de Israel, o meu povo. Vocês têm cometido todos esses pecados de que falei. Eu os avisei muitas e muitas vezes, mas vocês não quiseram me ouvir. E quando eu chamei, não me responderam. Sou eu, o senhor, quem está falando. Por isso, a mesma coisa que fiz com Siló, vou fazer com este meu templo em que vocês confiam. O que fiz em Siló, vou fazer neste lugar que dei a vocês e aos seus antepassados. Vão expulsar vocês da minha presença, como fiz com os seus parentes, o povo do Reino do Norte. Deus disse, Jeremias, não ore por este povo. Não peça nem implore em favor deles. Não insista comigo, porque eu não atenderei. Será que você não vê o que eles andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? As crianças apanham lenha, os homens acendem o fogo e as mulheres assam bolos para oferecer à deusa que é chamada de Rainha do Céu. Também derramam bebidas como oferta a outros deuses e fazem isso para me irritar e ferir. Mas será que é a mim que eles estão ferindo? Eu afirmo que não. Eles estão ferindo a si mesmos e vão passar vergonha. Assim eu, o Senhor Deus, derramarei a minha ira e o meu furor sobre este lugar. Descarregarei o meu furor sobre as pessoas e os animais e até sobre as árvores e as plantações. e a minha ira será como um fogo que ninguém pode apagar. Alguns sacrifícios são completamente queimados sobre o altar, mas a carne de outros sacrifícios vocês têm o direito de comer. Porém eu, o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, digo que não me importo que vocês comam a carne toda. Quando tirei do Egito os seus antepassados, não dei ordens a respeito do oferecimento de animais que são completamente queimados, nem a respeito de outros tipos de sacrifícios. Mas o que o apenei foi que me obedecessem, de modo que eu seria o Deus deles e eles seriam o meu povo. Disse que vivessem sempre como eu tinha mandado para que tudo corresse bem para eles. Mas eles não me deram atenção nem obedeceram. Pelo contrário, fizeram tudo que o seu coração teimoso e mal queria. Assim, em vez de melhorarem, eles pioraram. desde o dia em que os seus antepassados saíram do Egito até hoje, tenho sempre mandado todos os meus servos, os profetas, a vocês. Mas vocês não lhes deram atenção nem obedeceram. Pelo contrário, continuaram pernosos e fizeram ainda pior do que os seus antepassados. portanto, Jeremias, você dirá todas essas palavras, mas eles não vão dar atenção. Você os chamará, mas eles não vão responder. Você lhes dirá que eles são um povo que não obedece a mim, o Senhor, o Deus deles. São um povo que não aceita ser corrigido. Não existe mais sinceridade. Nem se fala mais nisso. Deus disse ainda, Chore, povo de Jerusalém. Corte os seus cabelos e jogue fora. Cante música triste no alto dos montes, pois eu, o Senhor, estou irado e abandonei o meu povo. O povo de Judá fez uma coisa que eu acho errada. Eles colocaram os seus ídolos, que eu detesto, no meu dentro e o mancharam. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Construíram um altar que foi chamado de Tofete, no Vale de Ben-Nom, e ali queimam seus filhos e filhas com sacrifício. Eu não dei ordem para isso e nunca pensei nisso. Portanto, certamente virá o tempo em que esse lugar não será mais chamado de Tofete, nem Vale de Ben-Nom, mas de Vale da Matança. vão enterrar gente em Tofete por não haver outro lugar. Os mortos servirão de comida para as aves e para os animais selvagens. E não haverá ninguém para os espantar. A terra ficará deserta. E eu acabarei com os gritos de alegria e de felicidade e com o barulho alegre das festas de casamento, tanto nas cidades de Judá, como nas ruas de Jerusalém.